O Senhor Rihanna Na vida nada é melhor, de manhã ao acordar, abrir a janela cedo e começar a cantar. Ao olhar a natureza e ver terra, mar e ser, agradecer ao Divino, agradecer ao Divino a vida que Deus nos deu. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Rihanna, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé.